Música Oi pessoal, eu sou o Alô Ricardo, professor de espanhol do cursinho alternativa e agora vou dar uma dica sobre os heterogenéricos. Os heterogenéricos são aqueles substantivos que, em uma língua, apresentam determinado gênero e na outra língua, outro. Podem ser palavras que em espanhol são masculinas e em português femininas, ou vice-versa. Alguns exemplos são bastante comuns e recorrentes na prova. Por exemplo, a palavra sangre. Em português, sangue é um substantivo masculino, o sangue. Em espanhol, é um substantivo feminino, la sangre. Na internet, existem várias listas dos heterogenéricos mais comuns. É muito interessante que o aluno consulte elas para ver justamente aquelas que podem confundir na hora de interpretar um texto. Essa foi mais uma dica para a prova de espanhol do vestibular da UFC. Música 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 Música